E a ciência de um viver Onde estás-te do meu peito O meu corpo é só o respeito Que não sabe mais me ver Tu voaste a minha alma Só o meu corpo está aqui Tudo o resto foi contigo Hoje até de novo consigo Você quer mandar em mim Quero voltar a amar Quero deixar-me andar Assim estou a te livrar Quero encontrar alguém Mas é isso já sei Pois não basta a minha vida Se contigo Tu não basta a minha vida Se a ciência de um viver Só deixaste no meu fundo Uma dor maior que este mundo Que não me para de doer Se a ciência de um viver Tu voaste a minha alma Como o corpo está aqui Quero deixar-te do meu peito Hoje até de novo consigo Você quer mandar em mim Quero deixar a amar Quero deixar de andar Assim estou a te livrar Assim estou a te livrar Quero encontrar alguém Mas é isso já sei Pois não basta a minha vida Que é isso já sei Que é isso já sei Mas é isso já sei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL